Fala aqui, Fala aqui, Fala aqui, hoje eu vou gravar mais um vídeo no meu canal E hoje eu vou gravar esse, tipo, vamos ver, eu esqueci o nome Se você sabe o nome, comenta aqui no comentário E hoje eu vim fazer montagens, então deixa o seu like Como vocês podem ver um bonequinho assim, não de spoiler Mas antes de começar, deixa o like Apesar de não perder nenhum vídeo e roda a vinheta É o Max novamente, e o DJ 900 Quando se trata da gente, tudo é bem diferente Quando se trata da gente, eu sou no chat de quebrada Eu faço caminho e ela tampa, eu gosto de falcão Ela curte os treca, ela fumaça o carro, eu adoro os beca Eu sou favela e ela patricinha, não sei por que ela posou na minha Tudo é bem diferente Quando se trata da gente, tudo é bem diferente Quando se trata da gente, seu pai, filho da milhão Porque eu queria que eu fosse uma visão Vestido de camiseta e gravata Só que não E é camiseta e Só que não Bom, galera, já dou a vinheta aí Então Vamos começar já aqui Primeira coisa Primeira coisa Vim aqui, meu amor Escolher a montagem Eu vou escolher a montagem aqui já Que é uma mulher Estou clicando Desculpa, aqui com meus reais Essa aqui, galera Então Então Eu vou colocar Eu Eu Tá, vamos lá, gente Pronto Tudo é aqui Bom, galera Ó Eu não vou falar mais nada Vai rolar uma musiquinha aqui no fundo Então acompanha aí, hein Alegria Público sorria Nossa próxima atração É o Coringa Eu sou um agente do caos É o que acontece Quando você cresce Entre bêbados e meridões Gosto de fazer o mal Eu tô sempre sorrindo Quer saber como ganhei Minha cicatriz Então eu sou esquisito Só porque eu não me encaixo No seu patrãozinho Eu não sabia que a loucura É como a gravidade Eu sou a presença de um posto Matando e rindo Sério, eu nem ligo Enquanto for divertido pra mim Eu sou mania Com tão sorriso Porque no mundo Só causa um tempinho Vocês me olham e me julgam Como se não for Vocês também não Vou ser assim Eu pensava que as minhas piadas Eram coisas Eu não ensino que eu tenho Era vi piada E é Mais louco que o mundo Mais louco que o Batman E é É que a minha mente É uma loucura O meu passeio no inferno Eu só tenho uma pergunta Por que está tão sério? Eu sou só Ou o mundo tá ficando mais louco Ficando mais louco Quem mais percebeu Decidiu e tudo bota fogo A minha parte de teu problema mental é Pessoas querem que você age Como se você não tivesse Sabe o que acontece Quando você encontra um homem doente Me então tratado como lixo Pela sociedade Você cai em primeira O mundo sempre me tratou como um bicho Eu já me perguntei Será que eu existo? Pesaram tanto em mim Que no fim deu início É culpa de você Se eu ser um assassino E eu vou dar um espetáculo Só uma coisinha Quando for me anunciar Poderia me chamar de corinne Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria É que eu pensei numa piada Só você não entenderia Senhoras e senhores Céus e todos os horrores Nos contadores E todos os demores Que alegria Bom galera Então esse foi o vídeo de hoje Peça curtado Beijo Tchau Tchau